Olá noveleiros de plantão, confira agora o que vai acontecer no capítulo de hoje da novela Travessia. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar seu like, e deixar nos comentários de qual lugar do Brasil você está assistindo. Capítulo 82, quinta-feira 12 de janeiro de 2023. Após Guida voltar para casa, Moretti faz ameaça à ex-esposa. Se dá-lhe a mente para Bia dizendo que viu nos arquivos do hospital que a criança de Débora precisou ser transferida para uma maternidade quando nasceu. Dante diz a Sara que presente que se dá-lhe a saiba onde está a criança de Débora. Enquanto isso, Pilar finge ser amiga de Creuza para espiar a movimentação da casa de Elô. Em Vila Isabel, Brisa promete esperar por Otto, caso ele seja preso. Tentando se vingar da ex-esposa, Moretti prende Guida no quarto para ela não procurar guerra. Policiais aparecem na casa de Moretti ao ouvir os gritos de Guida. Esse foi o resumo do capítulo de hoje da novela Travessia. O que você está achando da novela? Não perca o resumo dos próximos capítulos. Ainda vai vir muita emoção pela frente. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. E até a próxima.